Música A preocupação com o meio ambiente é hoje uma realidade em várias escolas. Aqui no Centro de Gentil Fundamental 1 do Cruzeiro, constatamos que o maior lixo produzido é o papel, no entanto, o papel não pode ser considerado frio. Podemos juntar os papéis e fazê-los retornar em indústria de papel. E assim podemos evitar que a água, a árvore, a energia se ligue. Mas como fazer? É simples, precisamos de muita atenção e disciplina. E vamos mostrar para vocês como nós estamos nos organizando em nossa escola. Dialogamos com a empresa que trabalha com reciclagem. E eles nos venderam esses sacolões para que neles depositemos os papéis. Música Começando com os auxiliares de educação responsáveis pela limpeza da escola, o dinheiro dos papéis vendidos serão divididos entre eles. Música Em cada sala nós colocamos caixas exclusivas para o papel que descartamos. Exemplos, livros verdes, folhas de caderno e cartazes que irá utilizar, etc. Música Nessas áreas foram colocados bags para recolhermos os papéis. Há sacos para papéis brancos, papéis coloridos e para papel lã. Música Com isso reduzimos o volume do lixo e evitando que este contêiner fique cheio de papel. É verdade, o papel não deve ser levado para a lixa, e sim para a indústria. O senhor matou a importância de repensar o papel como lixo. Em defesa do filme sobre isso, qual foi o seu objetivo? O objetivo foi mostrar para os alunos que nós poderíamos fazer com que o papel não fosse mais lixo. Então a gente trouxe um filme do professor Iberê. Esse professor tem mostrado como é que o mundo funciona, tem até um canal no YouTube para tratar disso, Manual do Mundo. E ele visitou naquele momento uma indústria do papel. Quis mostrar então para os meninos qual a dificuldade que é a gente tirar uma árvore, triturar aquela árvore, gasta muita energia, muita árvore, muito produto químico, para chegar no papel como a gente tem hoje. Um papel como esse. Então foi mostrar que muito mais fácil e ajudando a natureza a gente pode fazer se a gente evitar que o papel brilhe lixo. O papel pode voltar a ser papel novamente. O que você acha do trabalho de reciclagem do papel em nossa escola? Eu acho um trabalho muito importante que ajuda na conscientização, que é importante reciclar o papel. E tenho percebido que o trabalho aqui na escola está mais limpa, os alunos têm mais consciência da reutilização do papel. Em que esse trabalho de reciclagem é a vida da natureza? Bom, além de conscientizar as pessoas aqui na escola, eu também penso que o índice de corte de árvores também vai ser menor, até porque as árvores contribuem para a gente no oxigênio. Então é um trabalho maravilhoso, além de só limpando a escola. O que achou desse projeto? Esse projeto é ótimo. O nosso professor que trabalha aqui no colégio tem dado a força, tem interagido, nos ajudado, para que nós possamos nos unir e trabalhar para a defeituria e a agricultura do colégio. Como tem funcionado? Nós estamos juntos, unidos, recolando todos os papéis da sala e temos um lugar reservado para guardar e vender. O senhor está sempre renovando. Agora é a agenda ambiental evitando que o papel usado vira lixo. Como assim era? Olha, é muito importante a questão da reciclagem, principalmente começar de onde a gente vive, no espaço de casa, no espaço da escola. E vocês como alunos aqui nossos, vocês estão dando um exemplo muito legal, muito grande. Aproveitar os espaços que estão se envolvidos, reciclar os materiais, principalmente o papel. E vocês fazendo esse projeto, vocês vão ver que vai dar um passo muito grande outras metas lá para frente para entender quem sabe estudar ciência, estudar botânica, estudar outras áreas que vejam mais a sustentabilidade, ser geógrafo também, quem sabe, né? Ser sustentável é invertir num mundo melhor e mais feliz. Seja você também um colaborador do meio ambiente. Seja um colaborador da sustentabilidade. Os gastos, né, da escola. Começa com... Tchau, tchau.